Levanta a cabeça, tem cruzamento, Eric, gol! Juventude, Nenê! Nenê! Finalizando de chapa, finalizando bonito, Nenê! Juventude, Nenê! Livre, sem marcação nenhuma, Nenê de primeira, tirando de Rocher! Ele tem muita categoria, Nenê! Coloca o Juventude na frente, sai pra frente! Lucas Freitas seguem lesionados, olha o Juventude, está jogando de forma arriscada, Thiago bateu! Gol! O Colorado em posse de bola, veja mais uma vez! Lucas Barbosa vacila, carrinho na bola, Thiago Maia, tirando... Valeu todo o esforço do Thiago Maia, ele acreditou, insistiu, ganhou e mandou pra rede! Sai pra festa, Thiago Maia! Tabata contra Gabriel, pode ser a virada! Lá vem Tabata, pênalti, Tabata bateu! Gabriel, Tabata! Gol! Gol de estrela!